Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Sou Renato Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um assunto e destrincha ele de uma forma singela, que dê para todo mundo entender, pelo menos esse é o nosso intuito. Então, como sempre, a minha convidada, que já não é mais convidada, já faz parte, já tem cadeira cativa aqui no Devaneios, a minha esposa, a Dona Silvana. Oi gente, mais uma vez estou aqui invadindo o vídeo. Invadido não, é muito bem-vinda e devem estar reclamando quando você não participa, inclusive. Gente, hoje o tema que a gente vai abordar, que a gente vai bater um papo rapidinho, é se existe hora e lugar para se conectar com as entidades, para se conectar com os nossos guias, além, obviamente, do terreiro, estou falando extra-terreiro, extra-tabalho mediúnico. Existe hora e lugar para nos conectarmos com as entidades? Se tivesse vinheta, entrava agora, mas como não tem, então a gente continua falando. Su, o que você pensa disso? Ou melhor, no espiritismo, como é que funciona isso lá? É, assim, com certeza, a gente tem... É porque quando você fala chamar, tem que pensar assim, se você vai fazer uma prece, se você vai rezar, ou se você realmente vai chamar, vai invocar a entidade. Essa invocação, claro que assim, você tem que fazer no terreiro, no centro espírita, num lugar onde você tem uma proteção. No terreiro, principalmente, que é onde você tem todas... como é que chama? Todos os fundamentos, as proteções, as firmezas. As firmezas, é essa a palavra. Agora, assim, a prece, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer dentro do carro, você pode fazer... Indo trabalhar, no metrô, no ônibus, enfim. Por que eu estou falando isso e por que eu envolvi a Silvana antes de começar a falar desse assunto? Porque, como vocês já devem saber, já falamos isso em outros vídeos, a Silvana tem toda uma formação no espiritismo, todos os cursos e tal, e o espírita mais ortodoxo, ele fala que não tem hora nem lugar para acontecer uma reunião mediúnica, basta o pessoal se juntar lá e entrar em meditação, em prece, que as entidades se manifestarão. Estou certo ou errado, senhor? Mais ou menos isso? Não, na casa que eu frequentei, não. Não podia fazer isso, tinha que ser só no centro. Tá, não, perfeito. Agora, assim, a não ser quando é evangelho no lar, mas aí... Não, mas aí é outra coisa. É uma oração. Ok, e na Umbanda, como é que funciona isso? Eu posso, a qualquer tempo, me conectar, chamar, invocar as entidades? Sim e não. Vamos tentar explicar isso rapidinho. Por que não? Primeiro. Veja, tudo é uma questão de bom senso. Você não vai estar num bar tomando uma cerveja com seus amigos, e daí, do nada, você vai fechar teu olho e começar a chamar teu caboclo, teu preto velho, pedir uma ajuda, alguma coisa. Aí é questão de respeito com o que é divino. Respeito com o que é sagrado. Percebe, gente? Então, você está num momento ali de descontração, momento que não é propício, que não é apropriado, e que você não está envolto daquilo que você precisa para entrar em conexão. Você pode fechar o olho, falar, mas para que você vai fazer isso? Você percebe que veio um desrespeito com a entidade? No meu entendimento, é dessa forma. E sim, porque ao mesmo tempo, você pode estar no carro, no trânsito, no trabalho, preocupado, você pode estar em casa, e você pode sim, naquele momento, fechar teu olho, entrar em meditação, fazer uma respiração mais pausada, buscar esse contato, essa ligação com o astral, com o sagrado, e ali sim, pedir ajuda, pedir a proteção, agradecer a tua entidade. Pode acontecer, inclusive, de você sentir a vibração da entidade. Não quer dizer que a entidade está ali, pronta para se manifestar. Não é isso. O que acontece é que você se conectou, e a vibração da entidade que está no astral, está lá em Arwanda trabalhando, ele percebe isso, ele sabe isso, e ele joga uma irradiação dele para que você receba essa benção, que você receba esse axé da entidade, a qual você se conectou. Entidade, orixá, anjo da guarda, o que quer que seja. Então, na Umbanda, eu entendo desta forma, eu trato o sagrado de forma sagrada, eu trato o divino de forma divina. Então, eu não vou chegar num bar, num futebol com os amigos, num churrasco de final de semana, e vou sair invocando a entidade, chamando, rezando, pedindo, que não é o local, eu não fui ali para aquilo. Agora, no teu dia a dia, não tem problema nenhum, você está ali, no teu carro está em trânsito, está em estresse, aí está na tua mão, você pode optar por continuar estressado, nervoso, ou você pode buscar entrar em relaxamento, entrar em meditação, e buscar uma conexão, pedir uma solução para aquilo que está te afligindo naquele momento, algum problema que tenha surgido, ou coisa do tipo. Inclusive, pode cantar um ponto. Ah, excelente, pode cantar um ponto. Quem não viu ainda, assiste lá, que a gente gravou um vídeo sobre isso também, se a gente pode cantar em qualquer lugar. Né? Su, sobre esse assunto, eu acho que está bem claro, né? Bem claro. Faltou a gente falar alguma coisa, você acha? Não. Eu falei alguma coisa errada? Não. Eu acho que para tudo nessa vida, né? Tem hora e lugar. Hora e lugar, né? Gente, então é isso. Eu quero aproveitar, você que está aqui até agora, para te fazer um pedido, tá? Eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, caso não seja inscrito, tá? Então, se inscreve no canal, tem uma... um íconezinho deste lado ou deste lado, opa, deste lado, eu não sei de qual dos lados, clica lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, multiplica a informação, tá? Fora isso, eu vou deixar no descritivo do vídeo também, nossa página no Facebook, vai estar lá no descritivo, o terreiro que eu frequento, para caso vocês queiram ir lá, não para me ver, mas para conhecer a casa, tá? Em respeito à casa, não ao Renato. Tem lá o nosso e-mail também, o fdumbanda, arroba, gmail.com, caso você queira enviar um e-mail. Deixa comentário, escreve, me dá a tua opinião sobre esse assunto, é importante, para a gente saber para onde seguir, para onde nos guiarmos nesse sentido, nesse trabalho que a gente está fazendo, né? E, passado o pedido, eu quero fazer um convite agora a todos vocês, quero convidá-los a acessar a nossa plataforma de ensino à distância, o www.psuead.com.br, vai também estar no link na descrição desse vídeo. Está entrando agora um curso do Beto Angeli, ou Beto Angeli, que é um curso de umbanda em casa. Fala, inclusive, desse tipo de tema, que hora que eu posso me conectar, como é que funciona. Então, você é obrigado a fazer algum curso? Não, você não é obrigado a fazer curso nenhum. Até porque, quando a gente grava o vídeo aqui, eu, ele, todos os irmãos que gravamos, tentamos entregar o melhor que nós temos nesse momento. Mas, quer beber um pouco mais dessa fonte, se permita, veja lá, veja o conteúdo programático, veja se te interessa e adquire lá o curso, vale muito, muito a pena. Tá bom, gente? Su, quer dar algum recado final? Não, você já falou tudo. Legal, gente, então, está aqui até agora, meu, muito obrigado, como sempre. Venho recebendo alguns comentários muito legais, muito mesmo. Eu fico até constrangido, às vezes, com os recados que chegam, mas é muito gostoso. É muito gostoso compartilhar tudo isso com vocês. É muito gostoso saber que vocês estão aí assistindo e se interessando. Espero que se interessem cada vez mais. Espero gerar assuntos cada vez mais interessantes nesse nosso canal aqui no YouTube. Então, meus irmãos, eu muito obrigado de novo, meu saravá, axé, Su? E mandem sugestões, tá? Para a gente poder melhorar cada vez mais. Isso é importante também. Fala seu saravá e axé também, Su? Meu saravá, meu axé, tchau. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.